Dá um descaro aí, Valdar. É dos três anos. Jardim do Sul, a cidade dos Pátranes, a cidade de simpatia. Jardim do Sul. A cidade do Valvinholi, a cidade do Valdarmino, a cidade do Ribeirão e Traquari, que estiveram presente aqui, e do Rosval. O Renato, depois do caiqueiro, vai ser Ribeirão e Traquari, viu? Ah, depois de dar ideia do seu caiqueiro. Seu caiqueiro que já tem duas, é o pessoal de Apacarame. O Equador está de Jardim do Sul, a cidade de simpatia, né? Por causa da entrada do Valvinholi. Ei, tchau caiqueiro. É um ex-lírio. Boa noite, pessoal do meu dia. É um ex-lírio que está curtindo essa festa aqui, essa roda de dió, que é uma coisa maravilhosa. É pouco lugar que tem isso, né? Vamos dizer para vocês o que é que tem na roda. E a modão! E a modão! E a modão! E o marão violenta! E o marão violenta! E a modão violenta! E a modão violenta! E a modão violenta! Essa é para dançar! O que tem a rosa tão desconhada É o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desconhada É o sereno da madrugada O que tem a rosa tão desconhada 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 A deus a deus, coração de fogo, em cadeia do mundo forno. A deus a deus, coração de fogo, em cadeia do mundo forno. A deus a deus, coração de fogo, em cadeia do mundo forno. A deus a deus, coração de fogo, em cadeia do mundo forno.